Olá você, tudo bem? E estamos aqui para mais uma aula, para mais algumas dicas da professora Fátima Buregio. Estamos aqui para tornar sua vida mais fácil, tornar sua vida mais animada, tornar sua vida mais antenada acerca do que de fato está acontecendo no mundo, o que é que diz a lei acerca de algumas coisas que por mais curiosas que sejam, elas fazem parte do cotidiano do homem, do homem moderno, do homem atual. E hoje nós vamos falar acerca de doação. Vamos falar acerca de doação e da situação de revogar a doação. Convenhamos que você doou, você casado, e você doou uma casa para a sua amante. Você doou aquela casa e totalmente desinformado acerca do que de fato diz a lei neste quesito. Estava ali enamorado e minha filha vou lhe dar uma casa. Eu tenho dez casas, talvez minha mulher não vá fazer questão disto. Meus filhos também não vão fazer nenhum tipo de questão. O que é que a lei diz acerca disto? Será que é possível? O que é que diz o Código Civil Brasileiro acerca desta situação? O cidadão tem dez casas, tem uma namorada, tem uma amante e ali ele chega de boa vontade, apaixonadíssimo e diz minha filha vou lhe dar uma casa. E o que é que a lei diz acerca disto? De acordo com o artigo, vamos à lei. O artigo 550 do nosso Código Civil do ano de 2002, o Código vigente. Ele diz que a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulado pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até dois anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Então, a pessoa é legalmente casada com outra, vive ali numa união que a gente chama de união paralela com outra pessoa e ali resolve presentear um bem, que aquele bem faz parte do patrimônio do casal, quando ele é casado e patrimônio também ali para a herança dos filhos, dos herdeiros. Então, a lei diz que esta doação pode ser anulada, anulada até pelo outro cônjuge ou então pelos herdeiros até dois anos após dissolvida a sociedade conjugal. Então, fique bem atento a isto. Nem tudo o que parece é, nem tudo o que reluz é ouro. E a lei está aí e precisa ser cumprida. Essa situação de doação é uma situação bem, como é que chama assim, bem comum. Essas situações chegam aqui, de fato, no nosso escritório, no nosso gabinete e a gente precisa orientar a sociedade acerca disto. Então, cuidado e fica as dicas da professora Buregio. Mais dicas estão por vir. Compartilhe estes vídeos, faça os comentários, faça algumas perguntas e estando ao seu dispor, professora Buregio e você, para uma vida melhor.